Você que nos acompanha no dia a dia, sabe que nós falamos também muito sobre a questão da saúde e tem percebido que tem aí a volta das chuvas nesse período, muitos locais, chuvas intensas, associado ao calor. Gente, aí essa combinação, ela é claro, favorece na proliferação do mosquito da dengue. Aliás, os casos que já vem apresentando um aumento durante o ano todo, essa situação de combate, ela tem que ser reforçada exatamente agora para que não tenha uma explosão quando chegar janeiro, fevereiro. Quer dizer, você tem que fazer um trabalho preventivo para que esse combate apresente uma redução nos meses seguintes. Só para você ter uma ideia, a região aqui em Franca, nós tivemos casos de mortes e até o último dado divulgado pela Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, que foi no começo deste mês de agosto, quase 7 mil casos da doença, quase 7 mil casos de dengue foram confirmados. E é claro que esses números não param de aumentar, eles vão crescendo. E agora, exatamente com esse período de chuvas e calor, há aí a intensificação do trabalho casa a casa. São mais de 4.200 residências que estão sendo visitadas pelas equipes da vigilância em Franca, em sete regiões que foram apontadas, onde há aí um índice de densidade larvária aí preocupante. Claro que a dengue, ela não escolhe lugar, ela preocupa em todo, qualquer lugar. Aliás, tem uma matéria, não só a Franca, e isso é uma preocupação em nível nacional, porque o Ministério da Saúde, inclusive, já lançou a campanha de orientação, já que os casos também, assim como o Franca, também aumentaram em várias cidades. Vamos ver a reportagem na tela do JR23. A campanha deste ano tem como tema todo dia é dia de combater o mosquito e vai ser veiculada nas TVs, rádios e também na internet. A ideia é realmente movimentar toda a população para tentar prevenir a proliferação do mosquito da dengue, esse mosquito que também é transmissão da chikungunha e da cica, principalmente nessa época do ano que começa a chover mais em alguns pontos do país. O Ministério da Saúde destacou que esse é um trabalho feito durante todo o ano, que já está sendo organizado também para combater isso no ano que vem. Além dos grupos de debates e análises dos dados de cada estado do país, eles também têm investido em pesquisa e inovação para criar novas formas de combater o mosquito. Além disso, também enviam inseticidas para os estados fazerem esse combate in loco. Olha, neste ano, até outubro, foi registrado um aumento de 184% no número de casos suspeitos de dengue. Já são cerca de mil mortes registradas até agora, com 1 milhão e 300 mil casos. E os sintomas das três doenças são parecidos. Eles incluem febre, também dor no corpo, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. E por isso o Ministério da Saúde recomenda que quem estiver sentindo algum desses sintomas, procure uma unidade básica de saúde para que o diagnóstico seja feito corretamente. Também o tratamento, a orientação sobre como tratar essas doenças. E a prevenção, todo mundo já sabe. Ficar de olho no quintal ali de casa, ver se tem algum pneu acumulando água, garrafa. Também o pratinho da planta, na calha do teto, enfim. Até uma tampinha de garrafa pode acumular água e isso ajudar na proliferação desse mosquito. Então é um cuidado de todo mundo, que a gente tem que ter esse cuidado pela gente, pelos nossos vizinhos, enfim. Por todo mundo da nossa comunidade. Exatamente, é um trabalho contínuo. Durante todo o ano nós falamos intensamente sobre a preocupação da dengue. E agora, é claro, que mais ainda é importante devido a essa combinação de fatores. E todo mundo sabe como é fácil combater a dengue. É só não deixar o acúmulo de águas.